e muito bem pessoal hoje eu vim mostrar esse livro daqui o bui o sal gente esse livro é uma fábula muito antiga eu peguei lá na biblioteca da minha escola gente sempre que vocês verem assim o título alguma coisa assim vem ler comigo é porque eu vou ler o livro inteiro então vamos lá o bui o sal certo dia um camponês e seu burro ajudante foram juntos fazer conta na cidade bem distante vamos lá dizia ele a puxar pelo burrinho é melhor não ter preguiça e que é bem longa este caminho só depois só depois de muito andar só cidade os dois chegaram logo entraram no armazém muita coisa eles compraram essa carga eu divido disse o homem para o animal essas coisas vão comigo e você carrega o sal ai 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 pensou o burro eu sempre levo mais pesado vou chegar lá na fazenda quase morto de cansaço a gemelha resmungar e ao burro caisbaixo quando adiante a estrada afora encontraram o riacho o burro caisbaixo fiquei atento disse o homem ao passar para o outro lado do esse sal me custou caro é melhor tomar cuidado mas o burro nem deu bola e na água se meteu com a carga dentro da água todo o sal se dissolviu vendo o sal se derreter o seu dono até chorou mas o burro deu risada depois da carga se livrou só que de nada adiantou o animal ficar com o pé pois o homem quis voltar para comprar sal novamente meia volta disse ele já puxando e sem mais perda de tempo se puseram logo a caminho novamente no armazém nossa dupla então chegou e sem mais demora o homem o seu burro carregou tudo pronto e arrumado burros e donos viajaram pois é claro uma vez mais a riacho chegaram e você que é inteligente já por certadinho que outra vez o burro esperto no riacho mergulhou acertou foi isso mesmo que o burrico aprontou ao sentir-se assim tão leve novamente gargalou mas o homem desta vez percebeu que era maldade e falou na mesma hora já de volta para a cidade começou tudo de novo outra vez o vai e vem o carinho longo e a carga lá lá na porta do armazém só que dessas vezes a carga não pesava como sal e o que o homem pôs esposa sobre o lombo do animal e nada volta o burro arisco coavistando o rio à frente para gozar seu pobre don não pulou na água novamente muito esperto ele se achava lá dentro tal rio ia se livrar do peso mas o burro não sabia que as esponjas encharcadas crescem tanto e ainda por cima ficam muito mais pesadas dessa vez dessa vez o camponês foi que me deu boas risadas vendo o burro alavorado com as pernas arriadas gente ai meu deus que peso enorme me refletiu o animal quis bancar o sabidão e acabei me dando mal gente essa história ensina que a gente não deve se achar muito melhor do que as outras pessoas porque senão a gente vai acabar se dando mal de muitas coisas se a gente se achar muito 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 a gente vai se dar de uma coisa muito grande de mal então é melhor a gente não se achar o sabichão então deixa o like se inscreve e ativa o sininho das notificações gente muito obrigada por ser inscrito de novo e depois se passa lá no vídeo anterior por causa do sorteio se você não está participando só se inscreve e comenta no vídeo anterior que você já vai estar participando do sorteio e tchau 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 tchau